Oi, eu sou o David. Bem, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que, na verdade, deveria ser o início. Mas só que não. É o início porque toda vez que eu pego um modelo, que alguém diz assim para mim, David, analisa o modelo tal, vou te mandar tal arquivo, cliente, ou um potencial cliente, vamos dizer assim, governo, por exemplo, faz muito isso. David, vou te mandar aqui um conjunto de arquivos, você faz uma análise para mim. A primeira coisa que eu vejo é o formato das paredes, né? Eu ia dizer a segunda, mas não é. A primeira coisa que eu vejo é realmente se a parede é sanduíche ou é a parede separada. Tá, beleza, vamos lá, vamos de novo, vamos de novo. David, qual é a segunda coisa que você faz depois de ver isso aí? É um cara chamado VI, irmão. Irmão, se você já assistiu o meu curso presencial, sabe que eu falo toda hora da merda do VI. Você tem que fazer VI no seu projeto. Puta, David, o que é essa porcaria desse VI? VI é o seguinte, ó, irmão. Gerenciar, colaborar, melhor dizendo. Coordenar. Ah, é em colaborar mesmo. Colaborar é que estava escondidinho, porque a minha tela é menorzinha, porque eu estou usando no notebook aqui e lá. Era para ter transferido, né? Mas, enfim. Verificação de interferência. Funciona como relatório de verificação de interferência ou mostra o relatório mais recente. Ele tem essas duas opções. Resumidamente, o que é que ele faz? Ele analisa se tem algum elemento dentro de um elemento, um elemento passando por dentro do outro elemento. Mano, isso é um BIM, assim, é uma característica muito forte do BIM. É analisar se um elemento está batendo no outro. Mano, isso evita trocentos erros de modelagem, erros de desenho, de expressão gráfica. Ah, vou modelar aqui para a minha arquitetura. Estou nem aí para o orçamento. Faz VI. Faz VI. Ah, eu vou fazer uma parte aqui, depois vou exportar para o caso. Faz VI. Eu não quero saber de... Faz VI. Para tudo, o VI resolve, tá? VI é a tecla de atalho. VI, verificação de interferência. Olha como funciona. Ele acusa todo mundo que está batendo em todo mundo. No campo de quantificação, isso é fundamental, cara. Porque quando o cara tem cuidado com os detalhes, é porque realmente ele sabe que ele está modelando. O BIM exige, exige, exige. Olha, eu te exijo, eu sou o BIM, eu te exijo que o teu modelo seja uma representação virtual do projeto real. No mundo físico, real, não tem VI, pai. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Assim dizia... Quem era mesmo? Não lembro quem era. Aí o que acontece? O VI. Vamos fazer o VI? Vamos aprender como é que faz? Tá certo? Aliás, VI funciona para tudo. O que quer dizer tudo? Arquitetura com arquitetura. Arquitetura com estrutura. Estrutura com estrutura. Instalações com estrutura. Instalações com arquitetura. Arquitetura com instalações com estrutura. Funciona para tudo, irmão. Tudo, 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 tudo. Existem softwares bem mais poderosos que o Revit. Existem, meu querido, existem. Mas essa análise é do modelo Revit. Ok? Se não, nós estaríamos... Esse curso não se chamaria análise modelo Revit Processamento. Se chamaria curso de coordenação. No curso de coordenação, nós vamos ver todas essas ferramentas de análise. É quando você chama todo mundo vindo de diversas fontes, diversos programas. Tá legal? Então, nós separamos. Aqui é só Revit. Beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai selecionar... Eu vou tirar essa caixa aqui. Eu aconselho assim. Passo número 1. Você vem por aqui. Depois você vai ampliando. Verificação de interferência. Executar a verificação de interferência. Beleza. Olha lá. Aí você marca aqui todos e tica aqui. Marca todos e tica aqui. Pronto. Dá ok. O que ele está fazendo agora? Ele vai analisar todo mundo com todo mundo. Quem é todo mundo, David? Portas, janelas, pisos, parede. Ele vai selecionar todo mundo. E ele traz um relatório. E no relatório... Eu vou puxar ele para cá. Vou puxar o 3D para cá. Dar um zoom aqui maior nele. Olha que beleza. Ele te aponta aonde está batendo fulano com ciclano. Eu digo assim. A porta está batendo com piso. Aonde? Está vendo que ficou laranjinha aqui? Essa porta com o piso daqui. De novo. Essa porta com esse piso. De novo. Vou baixando. A porta com outro piso. Essa porta que é laranjinha com esse piso. Se eu tivesse em planta baixa, ele mostraria do mesmo jeito. Você vai fazer isso em todos os seus projetos. Irmão, se tiver VI, se você é um cara da construtora, se tiver no seu contrato, você tem que botar lá no B-Mandate. E tem que botar no contrato. Não aceitamos VI sem que... O projeto deve ser entregue sem que nenhuma verificação de interferência, ou seja, incompatibilidade entre as disciplinas por posicionamento direto, põe essa palavra, posicionamento direto, pode estar contida no modelo. Entregue. Parágrafo 2. Caso tenha algum elemento, favor com relatório justificar. Porque tem elemento que não tem saída, irmão. Ele vai bater mesmo. No curso de coordenação a gente explica sobre isso. Mas efetivamente funciona assim. Existem alguns que dão. Então você põe esse se não ali embaixo. Ou seja, não tem que vir com interferência. Se veio, mostra o relatório. O relatório tem que justificar porque aquilo tem que bater com aquilo. Aquilo tem que estar dentro daquilo. Ou aquilo está dentro daquilo porque a ferramenta não resolve. Entendeu? Não tem essa parada. Mas vai aqui, né? Certo? Então aqui ele está te apontando. Aí quando eu vejo aqui, ele diz que esse piso está batendo com essa porta. Ó, vamos fazer uma análise. Eu vou analisar aqui. Eu vou em planta baixa. Que nível está esse piso? Certo? Vamos analisar aqui. Beleza. Vou clicar aqui nesse piso. Que nível? Ponto 4. E a porta? Porta no zero. Consequentemente, vou selecionar todas para ganhar o seu tempo. Eu digitei ST, tá? Eu vou botar aqui todo mundo no ponto 04. Levantei. O piso está lá em cima. A porta está embaixo. Ó, vai bater. Entendeu? Percebeu que se quem projetou isso aqui, no ar, né? Não tivesse feito essa observação, o desenho iria errado. O corte sairia errado. A elevação sairia errada. Então o VI, meu amigo, não é apenas para modelagem. É para expressão gráfica assertiva. Ok? Mas ela também funciona para o levantamento de quantidades, que é o tema deste curso. Tá? Fiz aí, ó. Agora eu volto lá. Fiz um ajuste, né? Vamos ver se ajustou tudo. Último, exibir, último relatório. Ó, o R. Está vendo a tecla de atalho? É o R, ó. Está aqui o último relatório. Agora você manda atualizar. Meu amigo, meu amigo, não apareceu nada. Vou fechar. Vou fazer o VI de outra forma agora. Existe um VI diferente. Porque às vezes o projeto é muito grande, mas você não seleciona todo ele, que demora para chuchu. Você faz assim, ó. Você seleciona só um pedaço, tá? Como no caso desse projeto, é um projeto pequeno, eu vou selecionar todo mundo. Quando você seleciona, você digita VI. Já ensinei lá no início, tecla de atalho, né? Ó, janela, ele já vem tudo selecionadinho. Aí você dá OK. Então, quando as pessoas dizem assim, olha, analisa esse modelo. Nenhuma verificação detectada, irmão. Isso é parada em nós. Entendeu? Uma vez lá no Rio de Janeiro, uma coordenadora mandou um projeto para mim de uma construtora que tinha contratado um projeto executivo em BIM. A construtora queria gerar a quantidade, mas não pediu direito. Também a culpa não é de ninguém nessa história. Eu vou contar a história, mas a culpa não é de ninguém, tá? Constatei isso. Essa coordenadora me mandou o modelo, porque ela não conhecia bem o BIM. Isso já faz alguns anos. E ela perguntou assim, analisa se é o BIM e se está tudo certinho. Ela nem sabia dizer isso, tá? O escritório de arquitetura mal orientado não fez como deveria. A construtora mal orientada, ou não conhecia, não sabia, não era minha cliente, também não sabia pedir. Então, pronto. Por isso não é culpa de ninguém. Mas quando eu analisei o modelo, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi analisar o modelo de parede, porque isso identifica qual é a experiência do escritório para mim, tá legal? Isso classifica o escritório em A, B, C, D, certo? Não só esse aspecto classifica um escritório em nível de BIM, na minha classificação, tá certo? Eu analiso família, analiso nomenclatura, analiso o template dele, analiso as tabelas, analiso a folha, analiso a organização das vistas na folha, são N itens, tá? Mas a primeira coisa, mesmo, 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 mesmo de prática, é fazer o VI. Olhei as paredes, beleza. Aí vejo outras coisas rapidamente, tá, beleza. Mas de grosso mesmo, eu faço um VI. Eu fiz um VI no projeto, simplesmente, se fosse eu, se eu estivesse trabalhando pra ela, ou se eu estivesse numa ou noutra ponta, eu dizia assim, olha, refaz o projeto inteiro. Projeto, se eu não me engano, tinha uns 15 pavimentos. É um projeto grande, tá certo? Poucos pavimentos tipo, tinha pavimento tipo, mas eram poucos, eram meio intercalados. Eu digo, olha, pra quantidade, esse projeto não serve. Ah, não serve mesmo. Aí ela disse assim pra mim, não, mas você pode me dar um relatório? Eu disse assim, bom, pagando, que mal tem, né? Aí pedi um valor pra fazer um levantamento mais detalhado e um relatório minucioso, né? Ela não pôde, eu não quis pagar, sei lá, não interessa o porquê, ela não me contratou. Mas eu disse pra ela, olha, se por telefone, a notícia não é boa, o projeto não é BIM, não serve pra extração de quantitativos, eu mandaria fazer tudo de novo. Tá certo? Só que pra poder colocar isso num papel, ela tem que me pagar, porque eu vou ter, vão me questionar até a alma. Isso dá processo, gente. Isso dá processo jurídico, é óbvio que dá projeto jurídico. A construtora contrata um escritório de arquitetura pra fazer um projeto segundo determinados parâmetros. Ela não entrega? Pô, meu amigo advogado na hora. Entendeu? Então, então, é muito importante que você, construtor, ou você, governo, ou você, sei lá quem, contrata um modelo BIM, saiba pedir. Saiba, cara, BIM mandate, BIM mandate. Procura, sai na internet assim, BIM mandate. Contrata o David, contrata o Cabral, contrata o Suzuki, contrata a Karina Matias, contrata quem mais? Não tem tanta gente boa aí que sabe, Leuzinho, Sérgio Leuzinho. Então, tem gente que sabe o que você tem que detalhar no BIM mandate para que você possa exigir contratualmente que o teu projeto venha da forma correta pra se gerar as quantidades. Ok? Olha aqui. Aí, eu vou fazer a seguinte. Aí, alguns malucos do pedaço, não vou falar maluco do pedaço porque vai falar do Will Smith, tão bacana aquele programa. Aqui, vou fazer um VI nesse prédio aqui. Fui eu que fiz. Eu sabia que estava gerando quantidades, eu precisava da informação. Vamos fazer um VI aqui. Vamos fazer por aqui. Colaborar, coordenar, interface do usuário, executar, verificação de interferência. Aí, você deve perguntar assim, David, mas não dá mais trabalho. Meu amigo, dá muito mais trabalho. É óbvio. Então, ah, e você diz assim, ah, então é por isso que o escritório me cobrou mais pra fazer, pra, pra fazer o modelo pra orçamento de obra. Claro, irmão. Claro, exige mais dele. Existe um profissional mais qualificado. É óbvio. Não queira que, ah não, eu pagava 100 reais o metro quadrado, agora ele me cobrou 125 reais o metro quadrado, eu não vou pagar. Mano, para da tua onda. Ok? É mais caro porque dá mais trabalho. Você sabe a curva do BIM. No BIM, você pensa muito mais no início e muito menos na execução, na obra. Ok? Então, vou dar ok aqui. Isso aqui, nesse treinamento, nós só vamos ver, tá? É porque, no caso das instalações, é tão lógico. aqui, nós só vamos ver a arquitetura para exemplificar o que você tem que fazer. Verificação de interferência. Mas, quando é a instalação, David, a instalação fura a parede. Meu amigo, tem solução para tudo nesse negócio desse BIM. Tá legal? Tem plugin, tem modelagem, tem vazio, tem uma série de coisas que tem que ser feitas, tá? Mas, vou até me calar porque não é hora de falar sobre isso. Certo? Mas, de novo, se você é um contratante, eu vou deixar falando aqui, ó, está passando aqui 35, eu quero mostrar exatamente o tempo que leva. Tá certo? Então, de novo, não tenha pressa, tá? Orçamento é um negócio super sério, ninguém está com pressa aqui, certo? Vamos bater papo, vamos conversando. Tá? Então, eu falo muito do Bimandete porque realmente é ele que determina as regras, mas, para você estabelecer uma regra, efetivamente, você tem que se conhecer. Por isso, a necessidade de treinamento e consultoria. Ok? Chama o David, o David está aí, ó, de exposição, você é de Brasília, por exemplo, ele vive em Brasília, adora Brasília. Entre aspas, né? Passar final de semana ali, eu passei um final de semana em Brasília, não foi uma boa experiência, né? Visitei aquele mercadão dos eletrônicos, eu andei, 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 andei aqui naquele negócio, saí com cheio de bus, chinganga lá, cheguei no hotel, 100% eu não precisava. Ela estava sozinha de bobeira. Bom, deixa ele passar aqui, é importante isso, irmão, para você ver, vamos ver quantas interferências vai dar aqui, por exemplo, no pavimento craquilhado como esse aqui, tá certo? David, onde é que tem mais dificuldade de se modelar para o orçamento de obras? Obviamente, é quando você está fazendo um projeto executivo, porque no projeto executivo, a estrutura já veio. Então, quando vem a estrutura, as vigas, por exemplo, é um... o pilar não tem muito problema, o problema são as vigas, tá certo? Porque os entrelaçamentos em cima, tá certo? Dão bastante trabalho, porque não tem plugin que reveste viga. O meu plugin, por exemplo, de revestimento, cá está aqui, na minha blusa, deixa eu mostrar aqui. Pronto, o meu plugin de revestimento, ele reveste o pilar, mas ele não reveste a viga, ok? Então, tem que ser feita manualmente, tá bom? Então, vamos lá, está terminando aqui, e a gente vai falar mais do VI, tá legal? Então, o que acontece? Todas as vezes que eu pego o modelo, seja de qualquer fonte, escritório de arquitetura, eu faço um VI, é assim, é o que você efetivamente tem que fazer. Então, se você esquecer todo esse curso aqui, você tem que lembrar duas coisas, paredes separadas ou sanduíche, e fazer a verificação de interferência, tá certo? É aquilo que vai determinar com maiores chances, tem outros fatores, obviamente, como você já viu, mas é o que vai identificar com maiores chances, se o modelo está correto, está passivo de ser extraído quantitativos ou não. Ok? Então, vamos lá, ele está lutando aqui, porque ao mesmo tempo, eu estou usando o mesmo computador para gravar, nenhuma interferência detectada. Então, o projeto aqui deste porte, olha, um pavimento aqui deste porte, todo encraquilhado, residencial, residencial dá muito mais trabalho do que comercial, tá certo? Vou esconder os forros aqui, não tem nenhum VI, não tem nenhum VI, tá? HC, Está todo mundo aqui, tem louças sanitárias, tem bancada, tem escada, tem um monte de coisa, tem piso, tem rodapé, tem porta e janela, tem soleira, tem verga, tem tudo aqui, tá certo? E não tem VI. Então, é possível sim, aqui não tem viga, ok? Mas tem pilar, tá certo? Beleza? Então, a gente encerra esta aula aqui, voltamos na próxima aula, continuando falando, sobre a verificação de interferência.